Atenção Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, venerável irmã benigna São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Oração a Maria, Refúgio dos Pecadores De Santo Afonso Maria de Ligório Ó Mãe de Deus, eis aqui a vossos pés o miserável pecador, que a vós recorre e em vós confia. Não mereço que lancei sobre mim o vosso olhar, mas sei que, vendo o vosso Filho morto para a salvação dos pecadores, Tendes um extremo desejo de ajudá-los. Ó Mãe de misericórdia, vede as minhas misérias e tem piedade de mim. Ouço que todos vos chamam refúgio dos pecadores, esperança dos que desesperam. Sede também o meu refúgio, a minha esperança, o meu auxílio. Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo Estendei a mão a este pobre caído que se recomenda a vós Sei que é a vossa consolação ajudar um pecador quando é possível Ajudai-me a mim, a boa mãe Entrego-me em vossas mãos Dizei-me o que hei de fazer Para de novo entrar na graça do meu Senhor Ele me envia a vós para que me socorrais Quer que eu me refugie na vossa misericórdia Afim de que eu me salve Não somente pelos méritos do vosso Filho Mas também pelas vossas orações A vós recorro e vós rogai por mim Assim seja Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Vigiai e orai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém